Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, Bora, número 284, meus filhos. Hoje, pra quem tá ao vivo, é dia 4 de dezembro de 2023, está acabando o ano, né? Está acabando o ano, graças a Deus, que ano, hein? Meu Deus do céu, acaba logo 2023, vem 2024, o Bora está ao vivo e eu quero deixar um recado pra você que está chegando agora e ainda não conhece como funciona o nosso métier aqui. É o seguinte, deixe o seu like na live agora pro YouTube entender que o vídeo é interessante, bacana e recomendar pra mais gente, beleza? Você que tá... a gente tá no Facebook, meu filho? Estamos ao vivo também no Facebook, um salve pra galera do Facebook. Deixa umas estrelinhas aí, uma estrelinha é 5 centavos, meu filho. Qualquer estrelinha que você deixar aí já ajuda muito. Quero pedir também pra você que tá ouvindo já o programa, fim dado, gravado no Spotify, deixe o que você achou deste episódio. Você colocou aí, inscreva-se no canal, depois você deixa, quando tiver mais uma galerinha, você deixa o like. Depois você apoia, pode ser? Inscreva-se no canal, deixa o like e hoje é o seguinte, você pode mandar sua pergunta, sua dúvida. O homem falou que hoje ele responde até o que ele não fala nos vídeos dele, nem no curso dele. Hoje é dia da gente desvendar todas as dúvidas e todos os mistérios do mundo dos leilões, beleza? Mais alguma coisa? É isso, né? Então, beleza. Então, bora lá. O convidado de hoje é o Gladston Azevedo, louco por leilões. Ó, Gladston, bem-vindo, mano. Obrigado, Luiz. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado a você, cara. Um prazer estar aqui na capital dos mineiros, só apaixonado com essa cidade. E um prazer mesmo estar no Bora, esse podcast de tanta repercussão, vamos dizer assim, no cenário nacional. Estou muito satisfeito pelo convite. Muito obrigado mesmo. Obrigado, bem-vindo. E eu estou ligado que sua agenda também é corrida, você está todo dia numa cidade, numa capital, o homem não para. Então, sim, obrigado de você dar uma colher de chá para a gente aqui. Eu esqueci o nome daquele outro rapaz ali. Fernandinho e Matheus. Manda um salve para o Fernando e para o Matheus, a galera já está bem acostumada. E para o Fernando aqui. Valeu, Matheus, valeu, Fernando. Bem-vindos, viu, galera? Bom, vamos lá, sem mais delongas, Gladstone. E, no de contas, de onde que o Gladstone vem? Você é de Molé? Para mim, ele era de Pará de Minas. Você é de Valadá? De onde que o Gladstone surgiu para a gente chegar nos leilões? De onde você é, cara? Luiz, eu sou de... eu sou nascido em Muriaé. Ah, Muriaé. É, eu estou muriaense, mas eu fui lá só para nascer, vamos dizer assim. Meu pai mudou lá só para eu nascer. Então, aí, a minha família é toda de Caratinga. Sim. Toda, meus avós paternos, maternos, tios, todo mundo de Caratinga. E meu tio montou uma empresa na cidade de João Molevade. Meu pai trabalhava com ele. E aí, meu pai foi de Caratinga para João Molevade em 1985. Nossa, legal. Então, eu estou de 78, com 7 anos eu fui para João Molevade e estou em João Molevade até hoje. Uma cidade... eu tenho um tio que fala que cidade boa é o lugar onde você ganha dinheiro. Mas, além disso, você tem também os amigos, né? Pô, essa escola, né? Quinta série, primeiro ano, faculdade. Então, amizade, o pessoal. Então, assim, é a cidade que eu escolhi realmente, mesmo depois da idade mais velha, de ficar. De ficar, as raízes ali, ficou ali. É ali, é ali meu cantinho, é ali meu lugar, é ali que eu gosto. Não tem aeroporto, não tem shopping, não tem quase nada. Mas tem festa boa, viu? Mas é um lugar maravilhoso, um lugar onde estão os amigos, família. Então, eu sou de João Molevade. Boa, bem-vindo. Então, beleza, legal. E o leilão? Onde que chegou o leilão na vida do Gladstone? Você sempre gostou de comprar e vender coisa? Como é que chegou nos leilões pra você, assim? Luiz, eu falo que o empreendedor, que é nato, que eu acho que empreender se aprende, aperfeiçoa, mas já tem um incômodo, sabe? Assim, na alma da pessoa, já tem um incômodo. Então, eu sempre fui um empreendedor desde criança. Eu quebrei primeiro com 7, 8 anos de idade. Como? Eu quebrei vendendo picolé. Uai, se o povo coletou... Não, eu fui roubado, eu fui roubado mesmo. O cara me enganou, roubou. Eu e meu primo, que veio de São Paulo pra tomar tomba em João Molevade. É mesmo? Nós dois, nas férias. Então, foi a primeira vez que eu quebrei, foi vendendo picolé. Então, assim, o empreendedor, desde pequeno, incomodava as situações que, tipo assim, não, isso eu posso fazer melhor, isso eu posso ganhar mais. Isso aqui eu consigo realmente reverter em grana. E aí, trabalhei com meus pais até os 40 anos de idade. Antes, a gente tava comentando aqui, né? Você falou que saiu do ramo, mudou de ramo. Aí, eu perguntei idade, você falou com 39. Então, galera, existe sim a crise da meia-idade pro homem, tá? Anota isso aí. Existe a crise da meia-idade pro homem. E eu, estabilizado, minha esposa trabalha, um salário legal, eu também uma grana boa pro interior, salário bom, casa própria e tal, mas inconformado. Sempre com aquilo, não crescia, não crescia, não crescia. E aí, desde os 30 anos de idade, que eu comprava alguma coisa no leilão, trabalhava na oficina do meu pai, não falei que era uma oficina, né? É uma oficina, existe até hoje lá em João Molevade. Tipo, retífica não, como é que é? É uma oficina mais fina, ela trabalha com sistema de injeção eletrônica diesel. Ah, tá. Então, antigamente era bomba injetora, até hoje existe, né? Bomba, bico, turbinas e tal. Nós somos um posto de serviço autorizado Bosch lá em João Molevade. Já há 35 anos lá com essa bandeira Bosch. E aí, trabalhava, gerenciei essa empresa pro meu pai, mas sempre inconformado com, não é só com o salário, mas com o desafio. Com o desafio, cara, eu posso mais, eu posso, eu tenho mais gás, eu tenho mais força. E aí, comecei a comprar no leilão, porque eu tinha facilidade de arrumar. Ok. Eu já tinha os mecânicos dentro da empresa, os mecânicos, as peças, os fornecedores de peças. Às vezes você tinha até talvez uma procura ali, de vez em quando. Sim, porque conhece muita gente, a região toda. Você pega Alvinópolis, São Domingos do Prata, Barão de Cocás, Santa Bárbara. Você pega uma região grande ali, que Molevade atende, Itabira. E aí você tem muito cliente, uma empresa bem estabilizada lá. Então, assim, eu tinha tudo pra poder unir ali ao agradável. Sim. O útil ao agradável. Então, eu comecei a visitar os pátios de leilões. E trabalhava com o pai, dava uma corrida em Belo Horizonte aqui, visitava um, dois, três, e sempre voltava com alguma coisa. Era difícil vir no leilão e voltar de mão abanando. Sempre sim. Vou te dar um exemplo, te cortando um pouco, mas só pra eu entender. Você acaba que você sempre garimpava alguma coisa? É tipo isso? Porque você já não ia tão focar, igual hoje, ou seja, o experto no negócio. O cara tá ali, igual você naquela época, você sempre tava procurando uma oportunidade? Às vezes até meio que na sorte? A gente erra pra aprender. Tá. Né? O erro custa caro. Isso é fato. O erro custa caro. Então, é melhor aprender com quem já sabe do que você errar por si só e dessa forma. Então, assim, lógico que no começo, como eu tinha o olhar do mecânico, eu só comprava coisa pra arrumar. Ah, tá vendo. Mas já tinha coisa boa. Pronta. Entendi, entendi. Por que que eu gastava tempo? Porque eu comi muito tempo pra arrumar. Seu dinheiro fica parado. Pelo contrário, você coloca mais dinheiro ainda. Então, pra que que você vai comprar um negócio que, pra arrumar, sendo que você já tem a opção de vários carros, ou caminhões, ou máquinas e tal, já prontas? Já prontas. Então, assim, essa é uma diferença que hoje eu não olho, eu não tenho mais o olhar do mecânico, porque eu só, uma vez eu fui no leilão com um amigo e ele falou, e ele é dono de concessionária, concessionária Yamaha e Suzuki. E a gente olhando um monte de moto, carros, e ele falou, e tudo que eu olhava, ou tava batido, ou tava faltando peça, ou tava... Falou, pô, Gladys, mas você só tá olhando o lixo? Por quê? Mas aí é que eu fui entender, cara, porque pra mim, na minha cabeça, era fácil arrumar. Certo. Porque eu tinha estrutura. Certo. Entendeu? Então, assim, e aí eu comecei, comprar, arrumava, comprava, arrumava, vendia, ganhava um dinheiro, e aí algumas coisas foram nos despertando, o mindset, vamos dizer assim, né? Vai mexendo aqui, a estrutura, e você fala, cara, eu fiz negócio que eu ganhei seis meses do salário, que eu ganhava com meu pai, em um negócio. Então, assim, aí eu comecei a questionar. Na verdade, não foi, assim, uma transição da empresa para o leilão. Não foi. Eu vi que o leilão era uma porta. Pô, cara, eu tinha uma outra porta. Se esse inconformismo chegasse num grau máximo, o leilão era uma porta. E aí, o inconformismo era tão grande, assim, com, com, eu tô preso, sabe, assim, eu tô preso. Cara, eu fui pra, eu fui pra Xangai, na China, numa feira, a maior feira, em 2017, quando o Matheus começou a trabalhar comigo lá, Matheus foi meu estagiário na empresa. Então, eu fui pra maior feira de autopeças do planeta. Em Xangai. Em Xangai. Sem saber falar, eu falo, o inglês que eu falo é o verbo tobe, né? É tobe? Tô nessa também. Pois é. Então, assim, o inconformismo, sabe, sempre querendo mais, querendo mais, mas não é mais grana, cara. É saber que você pode entregar mais. É outro tipo de realização. É isso. É, e aí, o leilão era uma porta que eu já tinha, eu tinha uma importação, uma importação não. Eu fui lá, descobri alguns fornecedores, alguns fabricantes, comecei a importar de forma amadora e aí, montei uma distribuidora de peça, aí o Matheus veio trabalhar comigo e aí o leilão, eu importava as peças, distribuía, peguei estoque de grandes fornecedores aqui de Belo Horizonte, que eram parceiros já, anunciei tudo no Mercado Livre. Caramba! Mais as peças que eu importava, anunciava, vendia, só que não dava aquela grana legal, sabe? E aí o leilão me salvava. Sempre o leilão dava mais grana. O leilão dava mais grana. Aí comecei a rodar, saí daqui de Belo Horizonte e comecei a rodar o Brasil. Aí descobri um nicho de leilão onde tinha muito poucas pessoas, que é o leilão de prefeitura. A concorrência é muito menor do que os leilões de Pátio. Pátio, eu tô falando dos grandes leiloeiros, correto? Então, passei a visitar órgãos públicos. E aí eu viajava mesmo. São Paulo, eu conheço o interior de São Paulo quase todo, Paraná, Espírito Santo, eu rodei o Espírito Santo de norte a sul. Então, e aí comecei a comprar. E aí descobri onde que tava o dinheiro do leilão. Que tá relacionado mais onde se tem valor agregado. Quanto maior o valor do bem, mais chance de você ter um lucro. O seu lucro é maior. Mas isso tem a... Deixa eu deixar você falar também, né? Porque... Mas o bom... Esse tipo de convidado é quando eu trabalho. Deixa eu te falar, porque a gente emenda uma coisa na outra aqui. Esse tipo que você falou assim, desse valor agregado... Você quer que pegue uma mais gelada? Não, não. Tá ótimo aqui. Show de bola. Você falou do valor agregado, isso tem a ver também com o que esse bem pode ter de liquidez? Ou não tá tão ligado assim? Pelo... Ou a liquidez tá no valor agregado, junto? Não sei se eu tô sabendo te perguntar o que eu quero. Tá sim, vamos ver se eu vou saber te responder. É... Tem coisas, a gente não consegue ser referência em tudo. Correto? Então, por exemplo, eu tenho amigos, parceiros que trabalham visando liquidez. Giro rápido. Ok. Correto? Esse é um modo dele atuar. Isso. Tá. Eu prefiro... Eu prefiro... O meu trabalho sempre foi um pouco mais voltado para o valor de lucro agregado ao longo do tempo. Por exemplo, às vezes eu tenho duas, três máquinas dentro do meu negócio que eu comprei no leilão. Eu sei que cada um vai me dar 40, 50, 60 mil. Ao longo do ano. Então, pra mim não tem problema. Ao longo do ano. Ao longo do ano. Então, aí eu passei a pensar o seguinte. Se eu passo a vender um equipamento desse por ano, um equipamento desse por mês e vender 12 no ano, então eu tô satisfeito. Pra mim tá bom. Entendeu? Então, assim, tem coisas que eu não sou bom me dizer assim. Tem gente que fala assim, não, mas peraí, mas tem condição de vender 20. Então, vamos vender 20. Então, eu prefiro ter uma margem maior e demorar um pouco mais a vender do que trabalhar com uma margem menor. Porque é o seguinte, o volume, quando você faz muito volume, você, lógico, você ganha mais, mas você também traz mais o risco. Não é trazer mais, eu ia falar trazer mais problema, mas não é. Por exemplo, eu prefiro atender dois clientes, vender duas máquinas no mês, ou caminhão e tal, do que realmente vender 30 carros. É todo dia uma negociação. Ou 30 motos. Correto? Você tá me entendendo? Entendi, entendi. Então, você tem um valor agregado maior, tem um lucro naquele equipamento que vai te dar um... Eu tô procurando agora, o pessoal fica assim, você tem que sair da zona de conforto, eu tô louco é pra achar ela. Eu tô doido é pra achar minha zona de conforto, eu tô querendo é isso, entendeu? Eu tô... Depois desses cinco anos aí que eu saí lá da empresa do meu pai, o tanto que eu já trabalhei, eu tô louco pra achar a zona de conforto. Mas não vai achar nunca, porque você vai sempre arrumar uma confusão diferente. Um inconformado, um inconformado, é isso que nós somos, né Luiz? Você falou aí da questão da prefeitura, eu queria que a gente fosse pra essa parte mais prática já de leilão, eu sei que tem modalidades de leilão, né? Então tem o leiloeiro, a prefeitura, órgãos públicos, enfim. Mas o que é um leilão, afinal de contas? O leilão é um bem que tá lá e a coisa é bem simples mesmo que eu quero te perguntar. É quem dá mais que ganha? É isso mesmo? Assim, ó, eu dou 20, você dá 20, ele 40, ele 35 e tal, o que a gente vê no filme? Então rola isso mesmo no leilão. É isso mesmo. Então o que é um leilão pra depois a gente falar das modalidades, pode ser? Vamos lá, é... Vou encaixar uma outra pergunta aí também, tá? É por que que um bem vai parar no leilão? Ok. Tá? Eu acho que é pra formar o leilão. Se não, não tem leilão. É. Se não tem bem... Isso. Então vamos lá, é... O leilão, vamos falar primeiro do leilão do órgão público ou de órgãos públicos. É, todo, todo órgão público, existe uma, uma lei que é a lei de licitação 8666 barra 93, se eu tiver errado aí pode corrigir, tem problema não. É, ela obriga o órgão público a vender os bens, aqueles bens chamados inservíveis, em um leilão, porque senão o prefeito venderia pro amigo, pro tio, pro parente, levava pro sítio, entendeu? É, porque tem uns aí que já fizeram isso. Deixa quieto, só fala, fala baixa. Então é o seguinte, é, a lei é o briga, então todo órgão público, aí vamos pegar todos. Quando a pessoa pensa assim, órgão público, às vezes ela pensa só na prefeitura, correto? Correto. A prefeitura é um órgão público. O governo é também, né? O governo de Minas, ok, o estado, mas nós temos, por exemplo, um tribunal de contas. Um tribunal, um TCU, por exemplo, tribunal de contas da União, os bens que ele tem, vamos dizer que os desembargadores, a turma usa carro. Esses carros que foram comprados pelo governo e que eles usam, um dia vai pro leilão, tem que ser vendido no leilão. Aí nós temos um exército, nós temos um exército. O exército é um órgão público, o exército só pode vender no leilão. Aeronáutica. Aeronáutica, marinha, polícia, departamento de trânsito no geral. Então tudo aquilo que é público está no leilão. Eu vou te dar um exemplo aqui. Essa semana, semana passada, né, Matheus? Teve um leilão do Sersenat. Eu comprei lá uma mesa de sinuca, comprei coisa que até que a gente não precisa, tá? Ô, galera, ó, isso vicia, tá? Eu falo, é sério, é sério, não é brincadeira não, Luiz, isso vicia. Eu comprei, isso é uma sala aqui em Belo Horizonte, tem uma sala grande, um auditório, tipo um cinema, e no teto estava um reto projetor e um monte de luminárias, de iluminação verde, de vermelha, tal, azul e tal, de fora a fora. Eu comprei por 140 reais. O reto projetor, a sala de projeção, mas a sinuca custou 300. O que você ia fazer com projetor? Eu não sei, mas é barato demais. Eu comprei, ué, vai que eu preciso pra montar o meu podcast, sei lá, cara. Eu não, mas é 140 reais, cara, é uma pizza. Então, assim, aí, as cadeiras, nós estamos montando um escritório novo lá na sede própria, e uma cadeira dessa é cara, uma cadeira dessa não é brincadeira. E aí eu vi no leilão 11 cadeiras, Matheus? 11 cadeiras, sabe por quanto? 300 reais. 11 cadeiras de rodinha, cadeira de escritório. Top. Então, assim, aí comprei um compressor também, né? Você tá maluco. Você tem o perfil louco, por exemplo, assim, catira do Gladio. Cara, mas, ó, um compressor. Você vai comprar um compressor de ar comprimido? É caro. Paguei 700 reais num chiaperine. Compressor bom, de dois cabeçotes. Então, assim, tá lá, do Cessonate. Sabe o que eles estavam leiluando? Eles estavam leiluando cadeira de espreguiçadeira, de piscina, alambrado de piscina, tudo aqui em BH. Alambrado de piscina, um monte de coisa. Tinha mais o quê, hein? Lembrei. Foi uma diversidade. Ah, computador, notebook, mas tinha pra carregar no caminhão. Pra carregar no caminhão. Então, assim... É oportunidade, né? Cara, e é muita oportunidade. Acontece, Luiz. O povo... Acho que leilão é só o leilão do pátio. Acontecem mais de 60 leilões todos os dias no Brasil. São leiloados mais de 4 mil itens todos os dias, exceto sábado e domingo. Todo dia? Todo dia. Então, imagina que você tem 4 mil itens sendo leiloados. Você não vai ganhar dinheiro? Não tem como, só. Se você estudar bem o leilão, não tem como você não ganhar dinheiro. Porque é muita oportunidade. Então, e o interessante é que a gente vê as mensagens, né? A internet, eu não sei se você percebeu o que é o ser humano. Eu descobri o que é a humanidade depois que eu fui pra internet. Porque eu não conhecia a humanidade, não. Você pegou a pior parte do ser humano. Eu não sei o que é a internet. Os caras não vão falar com você. Nossa senhora. Então, assim, a maioria das pessoas, às vezes, por uma experiência que o cara, às vezes, não estudou bem e tal. Ele não teve um sucesso. Aí, o nome leilão, ele é um nome sujo. Se a gente fala assim, comprei... Imagina você chega e fala assim, com um amigo. Que nunca viu um leilão, não conhece nada de carro. Fala assim, não, cara. Comprei um carro no leilão e eu ser feliz da vida. O cara vai falar assim, você comprou fumo. Você não vai conseguir vender. Você é doido? É. Você é doido, rapaz. Comprar carro batido? Comprar carro sinistrado? É isso. É isso. Você é doido, cara. Então, assim, o que queima o filme do leilão, desse nome leilão, são realmente os carros sinistrados. Só que isso é uma parcela muito pequena do mundo dos leilões. É mesmo? É. Eu chuto um número aqui de bado sovaco que eu tiro, que é 15%. 15% do que é leiloado no Brasil é o sinistrado. É isso. Essa semana mesmo eu tive numa empresa, uma grande construtora, semana passada, né? Numa grande construtora aqui em Belo Horizonte. As empresas, empresas privadas, por questão de complice, complice, galera, é um termo usado em inglês para transparência, para os acionistas da empresa e tal. Então, tem lá o complice. Eles estão sendo obrigados, entre aspas, né? Obrigados a vender no leilão. Então, assim, existem leilões de empresas privadas, mas muitas, muitas empresas privadas. E, além disso, as empresas públicas também, igual Petrobras, por exemplo. Vale. Vale. Não é mais pública, não é mais... Isso, a Vale mesmo é um dos meus melhores números, números de lucro líquido, foi o leilão da Vale. E aí, você fala assim, comprei no leilão da Vale. O cara faz, pelo amor de Deus, rapaz, você é louco. Você comprou o bagaço do bagaço. Você comprou o trem do minério. Verdade. Lá tem a máquina de minério, lá tem o caminhão de minério, lá tem o carro que rodou no minério. Mas lá tem uma ambulância que ficava parada, que era em 2013, só tem 30 mil quilômetros rodados. Lá tem um caminhão que é um MUC, um MUC, que não carregava peso quase nenhum e ficava parado ali só para atender certa área, que é pouquíssimo rodado. Nós comprou um caminhão lá com 30 e poucos mil quilômetros rodados, caminhão 2013, 2017, 2014, 2011, com menos de 100 mil quilômetros rodados. Isso para um caminhão não é nada. Então, assim, aí você tem o que eles chamam de MRO. MRO é resto de estoque, que é um vídeo que eu fiz, nós estávamos até comentando aqui, que eu comprei lá filtros, comprei filtro, peça de Scania, peça de Cartepilla, peça de Volvo e tal. O resto de estoque deles. Cara, a preço de banana. Então, aí você fala assim, comprei um leilão da Vale, o cara, hum, então assim, é, não é, eu não vou dizer que é um garimpo, mas todo leilão tem oportunidade. Eu falo assim, eu tenho uma frase que eu falo que é o seguinte, todo leilão tem uma pérola. Todo leilão tem uma pérola. Não tem como você ir para um leilão e não voltar para casa com um bem para ganhar dinheiro. Não tem como. Cara, mas assim, eu vou te provocar, tá? Vamos lá. Eu vou te fazer essa provocação, porque você é um cara que passa para a gente, para o espectador, para o seguidor, que você está sempre animado. Então, quando chegou para mim para o seu primeiro vídeo, foi das Hilux. Essa Hiluquinha aqui, está desse jeito. A teteia. É uma teteia. Você tem um carinho por aquilo ali, que você falou assim, esse cara da Grande Assal vendeu esse leilão aí. Mas não é, porque você leva a sua experiência para motivar o cara a participar. E eu acho que você está chegando, você está conseguindo desmistificar essa história de que o leilão só tem sucata, só tem carro batido e só tem coisa ruim e sinistrada, como todo mundo diz. Então, assim, até que ponto a sua motivação é real ou isso mesmo que você falou? Todo leilão tem uma pérola. Basta o cara saber... É pescaria, né? Basta o cara saber escolher o melhor peixe e é isso mesmo. Porque tem muita coisa ruim também, né? Tem, mas a coisa ruim você fecha o olho, aí. Ué, é igual na época que eu estava namorando, né? Namorando. Tinha muita mulher feia, aí. Mas tinha coisa boa também. Tem coisa boa, minha esposa maravilhosa. Amor, te amo, tá? Beijo. Então, assim, você não pode... Tem coisa ruim? Tem coisa ruim. E eu já falei aqui, eu confesso. Eu chegava no leilão e só olhava as porcaria. O que para mim hoje é porcaria. Mas eu tinha o mindset e era... Cara, eu tenho um mecânico lá que é fera nisso. Eu tenho um eletricista que é fera naquilo. Nossa, Deus. Só está faltando a bomba injetora ali. Ali é moleza para mim e tal. Então, assim, o carro batido, eu olhava e falava... Longarina aqui não teve nada. Um para-choque e tal. Eu vou trocar o capu. Vou trocar o farol. Vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Então, assim, hoje eu já procuro pela experiência, pelo tempo, pelo retorno do dinheiro, pelo valor investido. Eu já procuro algo já mais pronto. Então, assim, não é uma empolgação. É uma realidade. Eu estou te falando aqui, por exemplo, do que eu comprei semana passada. Eu estava precisando de uma mesa sinuca lá para a minha... Não precisa não, né? Sempre quis ter. Eu tenho um totó lá. Tenho um totó para o meu filho. E queria uma mesa de sinuca na área que eu fiz. Cara, aí eu vou pagar cinco pau na mesa de sinuca de madeira. Eu paguei trezentos. Então, assim, cara, o colchão... Eu tive experiência com o colchão. Pode contar isso aqui? Pode, claro. Você comprou o colchão no leilão? Não, não comprei um, não. Eu comprei cinco. No preço, menos da metade de um. Olha bem, um leilão aqui em BH e eu precisando de um colchão. E eu fui olhar o colchão, cara. E minha cama, aquela cama de R$1,93 para o R$2,7 ou R$2,3 para o R$1,97. Uma king size. E aí, cara, meu colchão ruim. Pô, eu comprei um colchão. Olha, quatro pau. Cinco mil. Seis mil reais um colchão king size. Meu Deus do céu, o que é isso? E falei, ô Branca, minha esposa. Eu falei, amor, nossa, meu Deus do céu. Eu tenho que achar um leilão que tem colchão. E achei. Achei um leilão que tinha um lote. Tinha vários lotes de colchões nesse leilão. E aí eu fui e comprei um lote completasso com... Não veio só o colchão, não. Cinco colchões, velho. Mas as bases, as bases da cama box, veio tudo. Peguei a caminhonete, fui buscar uma carretinha trucada para você ter uma base. Fiz aquela armação. Então, resumindo, eu não participei do leilão ao vivo. Pedi uma pessoa lá para poder participar para mim. E comprei os colchões por mil e oitocentos reais os cinco. Maravilha demais. Outro, vendi, entreguei. Até estava falando com os meninos esses dias. É que nós passamos ali do bairro de Califórnia, ali, Jardim Califórnia. E você desce, Casa Branca, Água Branca. Água Branca. Fui levar para a mulher lá em Água Branca. Amarrei ela em cima na caminhonete e fui levar para a mulher lá. Anunciei no OLX. A mulher... Você traz para mim? Falei, eu tenho que ir em Belo Horizonte, vou amarrar a resplinha que eu levo. Levei para a mulher lá. Vendi um outro cara em contagem. Tudo anúncio de OLX e Facebook, Marketplace. Resumindo, eu não precisei comprar o colchão de quatro, cinco mil e ainda ganhei dinheiro. Então, assim, são coisas que, se você for olhar lá em casa, meu fogão foi comprado leilão, a minha coifa foi comprado leilão, a minha televisão foi comprado leilão. Então, assim, tem de tudo para você poder fazer bons negócios. E o leilão é o que me sustenta já há um tempo. Então, assim, não é uma empolgação, é uma realidade, entendeu? Ó, vamos fazer o seguinte, então. Toma uma água aí, meu filho, que eu quero mandar. Muita mensagem... Ó, mandar um salve para todo mundo que está chegando no chat aqui agora. Deixe o seu like. Eu quero combinar uma coisa com vocês. Eu vi uma mensagem aqui do Fabiano Avanti. Boa noite a todos. Me chamo Fabiano Avanti, de Venda Nova, do Imigrante Espírito Santo. Faço parte do grupo Louco por Leilões. Manda de onde vocês estão assistindo a gente. Manda todo mundo aí agora. Qual a cidade que vocês estão falando, que eu prometo falar a maioria aqui, tá? Então, um salve para a Ana Flávia Santos. Boa noite. Manda um oi para o Oronildo e fala para nós dele, da sua trajetória. Quem é o Oronildo? Rapaz, que bacana essa pergunta. Fabiano, um abraço, irmão. Porque o Oronildo está aqui assistindo. Oronildo, um abraço. Que bacana. Eles são alunos. Ah, é? Tanto o Fabiano quanto o Oronildo. Então, um salve, galera. Terezinha. Boa noite a todos. Deus abençoe. Amém, Terezinha. Frederico Chaves. Lucélio Henrique. Boa noite, Luiz Abraço. Aparecida do Santos. Ah, o que eu falei agora. O Léo Castilho. Rogério Oliveira. Está sumido. Ô, Rogério. Hã? Falei não ser hoje, meu filho. Você morre tão cedo. Graças a Deus. Falei não ser hoje, meu filho. O Rogerão está sumido. Marquinhos. Marcos. Doutor Marcos. Vinícius Castelo Branco. Boa noite, Marquinhos. Fabiano Costa. Professor Gladstone está aqui. É, falando que você é o professor. Bora, professor. Rogério Carlos. Boa noite. A Gabi Oficial. Boa noite. Grande abraço. Ela está falando de... O Marcos lá. De Londrina, Paraná. Oi? Não, nada. Alain Matos. Esse aí é o cara. Valeu, é. É o cara de pau. Silvio Souza é o seguinte. Vai mandando aí, galera. Se tiver alguma dúvida, mande aí pra gente também. É, que a gente vai fazer as perguntas. Hoje ele falou que vai responder as perguntas que nem no curso tem. Tá? Então, você manda aí. Beleza. Isso tudo que você está falando aí, maravilhoso. Eu sou um curioso pra comprar coisa em leilão. Já olhei coisa da Receita Federal. Já olhei carro. Leilão difícil, tá? É, não. Calma. Leilão difícil. Nós vamos falar. Pro cara leigo. Você já comprou coisa no leilão, Fabrício? Só bicando. Tem muito bicador. Tem muito cara curioso de ver o que que tá rolando e o que que não tá. Então, deixa eu falar um negócio feio. Pra onde começar? Primeira coisa. Tem duas pessoas que ganham dinheiro no leilão. Duas pessoas. Primeiro é o leiloeiro. A maioria que eu conheço são ricos, tá? Ó, profissão boa, viu? E não precisa de concurso, hein? Não precisa de concurso, sabia? É no CPF do cara, né? É uma autorização que tem, né? Isso. Virou um leiloeiro, pô. Uma profissão nobre. Como que fala? Quantos leiloeiros tem lá em... Vamos pegar João Molevati. Quantos leiloeiros tem João Molevati? Faça ideia. Tem um, com o Matheus. Virou leiloeiro agora. Ah, garoto. De tanto eu falar que tem duas pessoas que ganham dinheiro no leilão... O Matheus... O Matheus... Opa! Opa! Deixa eu... O leiloeiro é uma autorização que ele tem do quê? Do Estado, do governo, da prefeitura? Como é que é? É da junta comercial. Da junta comercial. Do Estado, então. É do Estado. Isso. Do Estado. Não precisa de concurso. Coisa simples. Cara. E é uma profissão nobre, pô. Claro. Poucas pessoas, né? Assim. E diz... Diz. Nós já ouvimos falar que vai ter concurso daqui a um tempo. Não sei. É igual o cartório, né? Todo mundo era louco pra... Né? Pra ter um cartório, não era? Nossa senhora. Hein? Pois é. O leiloeiro... Melhor que ter um cartório é dar um, meu filho. Melhor ainda. Então o leiloeiro também é assim. Então tem duas pessoas que ganham dinheiro no leilão. Primeiro... O leiloeiro é fato. 5% é dele mesmo. De todas as transações. Fora quando ele arruma taxa ainda, tá? Que às vezes... As taxas, às vezes, ficam mais caras que a comissão. Uhum. E além disso, é quem compra. Se você não comprar, você não vai ganhar. Quem compra e compra bem. Isso tudo o leilão. Então essas duas pessoas são as pessoas que ganham. Enquanto vocês estão olhando, tem gente comprando e ganhando. E sabe o que é mais gostoso? Que você faz em paralelo com o que você já faz. Porque hoje, nós temos no Brasil mais de 2 mil leiloeiros. Nós temos mais ou menos 900 a 1.000 sites ativos. Correto? Correto. Sites para você comprar online. Então você pode... Esse leilão... Esse leilão de semana passada foi bacana que aconteceu aqui. Então ele serve como vários exemplos. Eu cheguei de manhã nesse leilão. Deixei lá o chama lance automático. Escolhi os lotes. Inclusive eu estava comprando 3 meses de sinuca, tá? Só uma que saiu. É sério. Estava comprando uma grandona que eu... Eu não tinha ideia onde eu ia colocar ela, como eu ia transportar. Eu ia precisar de um caminhão, sério mesmo. Estava comprando... Sinucão, né? Mas se no cão mesmo, pé de madeira, que tem show. Depois eu te mostro as fotos. Coisa linda. Quem comprou, parabéns, viu? Um abraço. Eu cheguei de manhã, levantei, tomei meu café, as crianças foram para a escola, a esposa trabalhar, abriu o computador e deixei lance automático em mais ou menos uns 10 lotes. E fui viajar, fui trabalhar. E falei com o Matheus. Falei, Matheus, acompanha aí para mim. Eu deixei lance automático aí. Depois ele me mandou o resultado. Está aqui o resultado lá. Você comprou o compressor, comprou isso, comprou isso, comprou aquilo. Então a mesa de sinuca grandona não saiu para mim. Eu deixei o meu limite. Falou assim, ó, essa mesa serve para mim até 600 reais. Deixei meu limite no lance automático e virei as costas. Essa outra serve para mim até 400. Então assim, isso aqui, ó, o microfone, câmera, cara, acontece um leilão que tem esses itens. Aí você faz em paralelo com o que você já faz. Aí me pergunta assim, igual você perguntou, Gladys, eu sou leite, como é que eu começo? Né? Como que eu faço? A minha pergunta que eu quero saber melhor mesmo, assim, eu quero, eu vou começar. Na moto, no carro, no produto. Se tem alguma dica para o cara que quer começar, eu acho que é primeiro saber quanto que ele pode gastar, né? Isso, essa é a primeira pergunta. Você tem quanto para investir? Aí o cara fala assim, eu tenho 20 mil. Opa, 20 mil, você vai jogar um jogo. 20 a 40 mil, 30 mil, você vai jogar outro jogo. A partir de 40 mil, o jogo é outro. Porque você tem realmente, as opções são tantas no leilão que o seu dinheiro vai dar para comprar alguma coisa, isso é fato. Nós temos um aluno e amigo, um Antônio, aqui de BH, que é capitão, então da polícia. Um Antônio e ele comprou, outro dia ele comprou barril de chope. Barril de chope, comprou um lote de barril de chope, comprou uma mesa de carteado, comprou os negócios. Dizer que no barril de chope ganhou mais de mil reais. E ele ajeita lá no porão da casa dele mesmo. Pega, limpa, ajeita e tal, tem tempo, ajeita as coisas e vende. Então assim, se o cara vira para mim e fala assim, eu tenho 5 mil reais, com o que eu começo? Você começa com produto. Produtos. Quais produtos? Tem de tudo um pouco. Procura aquilo que você tem alguma afinidade. Cara, eu sou um técnico de informática e trabalho com implantação de rede. Não vai ter coisa demais. Mas é muito. Mas é muito, é muito. Sistema de rede, aqui é suítes. Cara, aquilo, mas tem é muito nos leilões, principalmente os órgãos públicos. E às vezes aquilo custa um rio de dinheiro para quem vai comprar. Então se você é um instalador, se você conhece um pouco daquilo, se você tem afinidade com aquilo, compra aquilo no leilão que tem aos montes, é vendido como sucata, arruma, ajeita, monta e tal, e vende no preço de ouro. Então você compra no preço de banana e vende no preço de ouro. Então mais do que nunca, não só ter o desejo, é saber aonde... Uma afinidade. Tá. Uma afinidade com algum produto. Ah não, eu tenho afinidade em comprar, por exemplo, geladeira. Tenho afinidade em comprar, já tenho a forma de fazer ar-condicionado. Ar-condicionado então... Ô gente, nesse leilão do Cesená tinha tanto ar-condicionado, meu Deus do céu, esse calor que fez. Meu Jesus. Aqui, mas quem comprou e se o cara for do ramo, deitou e rolou de ganhar dinheiro. Deitou e rolou de ganhar dinheiro. Porque é muita coisa. Então assim, procure sempre aqui, ah, eu tenho afinidade em comprar moto. Eu gosto de moto, eu arrumo moto. Ah, eu desmoto bicicleta. Cara, procura alguma coisa da área ali. Esse é o primeiro passo. Se você excluiu essas possibilidades, eu não tenho afinidade com nada. Não, então vão estudar um pouquinho mais. Aí vão estudar. Vão estudar o quê? Por exemplo, eu vou falar um negócio aqui que eu falo só no curso. Não, acho que eu já falei em algum vídeo aí também. Leilão de moto. Todo mundo, o senso comum é o seguinte. Glazio, cumpra uma moto baratinha pra mim. Cumpra uma moto baratinha no leilão. No leilão tem uma moto baratinha de 2 mil, 3 mil? Tem. Só que é o seguinte, você vai concorrer com a imensidão de pessoas. Que também tem 2, 3 mil. Correto? Então, o leilão de moto barato, ele não dá lucro. E eu descobri isso na prática. Fazendo mesmo. Pegando a relação do leilão do Detran, que ia acontecer aqui em Belo Horizonte, colocando o valor de AFIP do carro na tabela no Excel, das motos no Excel, eu ia pro leilão só pra ver por quanto saiu. E anotava. Não ia pra comprar. Fui pra estudar. Vários. E aí eu descobri uma coisa. Não existe lucro. Porque se você tem a tabela AFIP como referência, e você tem o valor que saiu, e mais alguma coisa que você vai gastar, então você tem ali, onde que tá o dinheiro? Não, aqui não tá o dinheiro. Porque a margem era muito pequena. Então moto de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, não se ganha dinheiro. Aí tá vendo. Você só ganha dinheiro nas motos acima de 15 mil. Que aí você vai jogar um outro jogo. Ali tem margem. Lembra que eu falei que o dinheiro tá onde tem o valor agregado maior? É ali que você ganha dinheiro. Ponto. Mas se for pra mim começar um negócio, eu sou um cara que tô com pouca grana, desempregado, que é pra uso próprio. De repente eu consigo, né? Não, aí é ótimo. Aí é excelente. Porque é o seguinte, ali você vai concorrer pra uso com as pessoas que também estão imaginando um valor de mercado ali e tal. Ó. E vou falar bem agora do leilão de sinistrado com essa pergunta que você me fez. Eu não compro carro sinistrado. Eu não gosto de comprar carro sinistrado. Primeiro, porque você tem muito pouca opção de venda. Na hora de vender é difícil o carro sinistrado, pequena monta ou média monta. Não gosto de comprar. Eu gosto de comprar leilão de banco, leilão de financeira. Esse pra mim é um dos melhores leilões. Leilão de detran também e leilão de órgão público. Tá. É esse que eu gosto de comprar. Por quê? Porque geralmente você consegue já enxergar o bem praticamente pronto. São poucas coisas pra fazer pra colocar a venda. Correto? Eu ia falar uma outra coisa aqui. Você iniciou a pergunta que eu falei... Esqueci. Você não gosta do sinistrado. Ah, pra uso. Boa. Obrigado. Pra uso. O leilão do sinistrado, ele é um ótimo leilão pra uso. Você vai andar num carro, por exemplo, de 150 mil, que você pagaria nele na rua, por 80. Por 90. Porque você vai comprar, por aí, vamos pegar um exemplo de um carro aí. Vamos pegar uma Tiguan. Uma Tiguan R-Line 2021, carro de sete lugar, 2.0, tubo, uma máquina. Aquilo é uma máquina, uma nave. Tabela é 189 mil. Correto? Eu já vi Tiguan dessa R-Line branca saindo por 90 mil no leilão. Pequena monta. Pequena monta. Tudo bem que você iria gastar mais uns 20 mil reais ali, às vezes até um pouquinho mais. Só que é o seguinte. Pra 198... Você tá me entendendo? Então, assim, é uma opção pra uso espetacular o carro pequena monta. O que é pequena monta, média monta e... O que é isso? Vamos lá. Todo carro... Nós não explicamos, nós sempre me perguntamos. Você me pediu um negócio de falar o que era o leilão, né? Nós já me enendamos outras coisas aqui. Mas pode deixar que eu vou julgando. Vocês me corrijam aí, tá? Não, vai aí, né? Corrige a rota. Eu falo sempre com os meninos. Faz e corrija a rota. Faz de novo e corrija a rota. Pode ficar tranquilo que eu vou julgando a bolinha e vai rolando. É. Você me perguntou o que agora? O que é pequena monta, média monta? Como é que funciona isso? Isso. Isso cata. São três classificações dos carros sinistrados. Tá. O que é um carro sinistrado? Você sabe? É um carro que foi... Tem boletim de ocorrência que foi batido, é isso? Sim e não. Tá? Então não sei. Não, o carro sinistrado é porque ele envolveu em algum acidente, algum evento, por exemplo. É vento climático. Ok. O carro foi sinistrado, né? E geralmente são carros de seguradoras. Correto? O sinistro é quando a seguradora paga aquele bem e esse bem passa a ser dela. Ok. E existe uma classificação para esse bem ser vendido. Tá? De acordo com o problema que aconteceu. Por exemplo, um carro pequena monta, geralmente é que ele pega muito poucas peças na batida, vamos falar de batida, estragou uma peça, duas, três ali que não são peças estruturais do veículo. Por exemplo, são peças trocáveis. Você pega, por exemplo, um para-choque. Para-choque. Um pneu. Um farol. Isso. Então, pronto. Isso é uma pequena monta. Agora, afetou longarina, afetou a coluna, coluna A, coluna B, coluna C, aí o carro já é classificado de uma forma média monta. Esse, aí afetou várias peças estruturais e esse carro já é uma tocata. Esse carro não pode voltar a rodar, somente para desmanche de peça. Então, nós temos a pequena monta e a pequena monta é interessante que é o seguinte, não sei se você já ouviu a expressão seguinte, ah, mas o seu carro consta leilão no documento? Isso. Né? Essa pergunta é uma pergunta normal que tem no mercado aí. Só vai constar leilão no documento de circulação o carro que ele foi sinistrado, média monta. Nenhum outro carro leiloado no Brasil consta leilão. Olha bem. E é esse danado desse carro, esse ordinário, que queima o filme do leilão. Isso no documento. No documento. Mas tem um histórico que você baixa no letrã. O que é isso? Tem sim. Isso é o Cheque Tudo. Isso. O nome é Cheque Tudo, né? Na verdade, não é o nome Cheque Tudo. Cheque Tudo, se eu não me engano, é até uma marca, tá? É o Cheque Tudo. Ou seja, você vai fazer uma consulta veicular. Ou o nome seria isso. O histórico dele. Isso. Consulta veicular. Ali você vai saber se o carro foi de leilão ou não. Mas o que que impede de um carro ser de leilão? Por que que ele é ruim? Correto? Porque essa pergunta tem que ser feita. Mas você sabe por quê? Porque quando ele tá lá na pequena monta, não fala o motivo. Eu acho que seja isso. Então, por exemplo, tá? O Fabrício tem um Fiat Bravo. Aí vamos supor que o Fiat dele veio da pequena monta, tá lá no documento, lá no histórico. Só que lá não fala. Para-choque. Não fala, entendeu? Às vezes você pode achar que foi um motor que tá fundido e que o cara não consertou direito. Acho que o medo deve ser esse. E o carro que é de prefeitura? Lá também? Pode ser. E um carro que é igual a da Vale que eu te falei. Entendi. Os caminhões que a gente compra, os equipamentos que a gente compra. E aí? Entendi. Pode ser até melhor. Você sabia que os carros que vão pra leilão, leilão de clássicos, esses leilões de clássicos, em São Paulo acontecem um evento gigantesco de leilões de carros clássicos. Você sabia que consta o leilão, um documento, se você puxar o cheio de todos? Sério? Sério. Só que você sabia que quando um clássico passa por um leilão, é sinal que a avaliação dele, ela sobe no mercado? Porque você tem pessoas ali por trás que conhecem daquele carro, que conhecem do clássico, que classifica ele, que olha, que fala que não, a lanterna é original, isso é original, isso é original. Então se eleva o bem. Então se você, o que queima o filme do leilão é esse danado do Média Moda. Então aí o mercado tem uma resistência? Tem. Isso não vai mudar nunca. A verdade é, isso é fato. Isso não vai mudar nunca. Só que o que a gente faz? Eu procuro ensinar meus alunos, procuro a sempre mostrar nos meus vídeos, falar nos meus vídeos o seguinte, procura comprar ferramenta de trabalho. Porque não é a origem do bem, e sim é o bem. Eu não quero saber se esse copo aqui, você comprou na favela ali, ou se é... Eu quero saber se ele tá bom e se eu vou tomar água com ele. Entendi. Então é por isso. Eu procuro comprar ferramenta de trabalho. Imagina o seguinte, você tá precisando de uma fiorina. Uma fiorina 2013. Pra transportar pro trabalho. Pra você ir, você falou lá do Mercado Central, né? Mercado Central. Pronto, você tem que ir lá, no Mercadão. Você tem a sua loja, pra fazer o seu transporte, pra buscar as coisas no Seasa e tal. Você quer saber se a sua fiorina foi de leilão ou não? Zero. O que você quer saber? Se ela tá boa e o preço tá bom. Se ela tá boa, se a estrutura dela é boa, se o carro é bom, se o carro tá no jeito pra você realizar aquele trabalho. Um caminhão da mesma forma. A pessoa não quer saber se o caminhão foi de leilão ou não. Lembrando sempre, eu não tô falando aqui de carro sinistrado, tá? Não tô falando. De carro que foi batido, que foi tombado. Não tô falando disso. Eu tô falando de carro que foi adquirido, por exemplo, de financeira, de empresa, igual da Vale, da Petrobras e de outras construtoras, outras empresas. Eu tô falando de prefeituras. Então, eu tô falando disso. Porque se um carro foi batido, foi sinistrado e tal, claro que esse carro é um carro mais difícil de vender. Então, assim, eu ensino a comprar aquilo que vai ser melhor para você vender. Na hora que aparecer a objeção do mercado ou as perguntas do cliente, primeiro que você tem que deixar claro. Você adquiriu no leilão. Só que aí você deixa claro. Aí o cara já fica meio assim, né? Já, opa, mas no leilão? É, comprei no leilão de prefeitura. Eu vendi uma Ducato esses dias para um Felipe. Felipe, Matheus? O problema é falar o nome errado dos outros aqui, né? Acho que é isso mesmo. Felipe. É, quase igual eu, meu filho. Fala que é o Felipe. Ninguém vai saber se foi o Felipe ou não foi. Mas vai que é da Zizina. Mas tem duas Ducato. Mas eu ia dar um exemplo onde eu comprei. É só uma. Fica claro. Mas vamos lá. Uma Ducato que eu comprei, que era ambulância. Comprei lá na cidade de Toritama, no Pernambuco. Esse carro só rodou de Toritama para Recife. Um espetáculo de carro que eu falo que é para vender para parente ou para amigo. Uma Ducato 2017. Então assim, na hora que ele chegou... De prefeitura. De prefeitura. Ambulância de prefeitura. Aí falei com ele a origem do carro, ele já sabia e tal. Olhou o carro, apaixonou. Só saiu de João Molevati com ela. Na hora que ficou tudo resolvido, tudo pago, dinheiro na conta, documento, tal, transferência, tudo. Foi embora. Ficou o dia inteiro com a gente lá. O dia inteiro. Então assim, quando você tem uma mercadoria boa na mão, de trabalho, não importa a origem. Entendeu? Não importa a origem. Já aconteceu de você comprar, por exemplo, você está vendo ali no site, tem umas fotinhas bacaninhas e tal. Mas na hora que você vai ver o veículo, o produto, na real não é nada daquilo. Nossa, mas é o que mais acontece? Você está doido? É o que mais tem. Não entra não, senhor. Não entra não. Não entra não. Se não tem a manha, você não entra não. Não, não entra. Nem foto? Nem foto? Pessoal, não compra lá foto não. Não compra não. Ó. Está vendo? Mas aí tem técnica para você saber como que o bem está sem você ter que ir lá. Por exemplo. Eu comprei lá em Pitoritama sem ir lá. Você acredita? Por exemplo. O problema é que essa só fala no curso, né, Matheus? Não, mas não é exclusiva para nós, hein, meu filho. Mas vamos lá. Vamos ensinar a turma. Ó. Pede um mecânico. Você entra no Google. O bem está onde? Vamos pegar esse exemplo de Toritama. Toritama. O bem está lá em Toritama. Prefeitura, onde que é? Você olha no Google Earth. Ou no Google Maps. Puxa o zoom. E procura mecânica ao redor da prefeitura. Você liga para o mecânico e fala assim. Patrão, você está bom? Ele fala, bom demais da conta. Ó, então faz o seguinte para mim. Estou precisando falar você. O que foi? Estou comprando um Havan aí. Eu preciso. Você vai lá dar uma olhada para mim, que eu sou de longe. E já me fala o seu Pix. Porque eu vou fazer um Pix para você. Quanto que é? Quanto você vai me cobrar para fazer uma visita lá e ver o carro para mim e me mandar um vídeo do carro? Sem, está bom? Está bom demais aí? Então, manda o Pix. Aí eu já pago o cara antes dele ir lá. Eu não... O que quebra... Presta atenção. O que quebra o homem é um mau negócio. Você gastar 100, 200 ali não quebra ninguém. Agora, se você compra pela foto, sem saber se o motor está lá, se ela está funcionando, aí você vai gastar 20, 30 depois. Mais o transporte para trazer. Então, é isso que quebra o homem. É fazer mau negócio. Isso no curso, você deu agora para a gente aqui uma colher de chá que eu vou falar com você. Ó, e vou aproveitar a deixa. Se você ainda não tem o curso, vale a pena fazer esse curso porque você dá o ouro mesmo, né? Cara... Você dá o caminho das pedras mesmo, né? O diferencial do nosso curso, eu tenho hoje mais de mil alunos. Mil alunos. E o nosso diferencial é que é cheiro de pátio mesmo, de rua. Entendeu? A gente mostra na prática. A gente não ensina teoria. Teoria... Se eu falar com você aqui, leilão judicial, leilão da Receita Federal. Eu vou te mostrando a característica e tal, mas e aí? Mas como que faz na realidade? Então, assim, o curso é tudo voltado para a prática mesmo do dia a dia. O comprar do dia a dia, o problema da documentação, como que eu transformo uma ambulância que eu comprei lá em Toritama em carga de um carfurgão. Isso tudo você tem que ensinar para a pessoa. Porque senão você fez a pessoa comprar um bem e... Simplesmente... Não, mas você tem que transformar, você tem que ir para o Inmetro. Você tem que pegar documento tal, documento tal. Então, assim, é a prática da coisa. Não tem gueli-gueli, não tem nhenhenhé. Não, vamos direto no assunto aqui. Por que eu não gosto do leilão judicial? Porque eu comprei um carro e eu demorei dois anos para documentar esse carro. Ele ficou parado dois anos. E outra coisa, ele ficou parado lá na casa do cara que era o ex-dono dele. Nossa. E aí? O que ele fez com o carro? Ele estava usando o carro e trabalhando com o carro. E eu já tinha pago o carro há dois anos atrás. E o cara usando o carro. Então, e aí? Compensa comprar judicial? Às vezes sim, às vezes não. Mas aí eu mostro os parâmetros. Aí tem outros exemplos dentro do judicial. Um leilão judicial. Tem outros exemplos. Por exemplo, tem processo de empresas que faliram. Você vai comprar num leilão judicial. Falência não, desculpa, tá? Processo de empresas que quebraram. Porque a lei de falência é diferente. Então, é para comprar falência é bom, tá? Tem uma coisa boa aí. É uma lei especial. Mas comprar aquilo que está em várias pessoas reclamando. É um B.O. gigantesco. Porque você tem um banco que tem um gravame. Você tem um outro banco querendo aquilo. Você tem, por exemplo, um processo trabalhista lá em São Paulo. Você tem um processo trabalhista no Mato Grosso. Dependendo da empresa, da dimensão da empresa. Eu já... Eu tenho um exemplo no meu curso que eu mostro lá. Uma empresa tinha mais de 20 processos naquele bem. É em um caminhão. Espalhado pelo Brasil afora. Sabe que dia que você vai resolver? Nunca. Você vai colocar 100 mil lá. O bem vale 400. Você vai colocar 100 mil. E você perdeu os seus 100 mil. Cara, essa experiência que você tem não tem preço, cara. Você está doido. Quem não faz parte do grupo... Só para ter o corre de novo. Quem não conhece, quer conhecer, quer comprar, fazer parte do grupo, fazer parte do curso, como é que acha? Leilão lucrativo, é isso? É. No nosso Instagram, arroba louco por leilões. Tem uma barra lá embaixo, debaixo do meu nome lá. Tem lá. É só clicar lá que vai direto para o nosso curso. E... Um curso que eu falo o seguinte. O médico não nasceu médico. O engenheiro não nasceu engenheiro. O juiz não nasceu juiz. As pessoas se tornam. E eu costumo falar com maior tranquilidade que o curso é uma nova profissão. É uma nova profissão. Quem quiser executar está apto a ganhar dinheiro com o leilão. Porque aprender uma nova... É uma faculdade. É uma faculdade na prática. Interessante que eu gosto muito desse exemplo que... Não sei se você já leu um livro que chama... Os Segredos da Mente Milionária. Não. Cara, de T. Harvin. T. Harvin. É um escritor americano chamado T. Harvin. Cara, esse livro me destravou algumas coisas. E uma delas foi o seguinte, cara. Quer ganhar dinheiro? Observa quem ganha dinheiro na sua sociedade. Com o que esse cara mexe? Já é um caminho. Olha, na minha época eram os fazendeiros. Um dia eu virei para o meu pai e falei, cara. Meio indignado assim. Falei, pai. Qual o mecânico que o senhor conhece rico? O senhor está há tantos anos na mecânica. Qual o mecânico rico que o senhor... Né? De caratinga ou de... Ele falou assim, nenhum. Falei, pois é, cara. Por que que... Por que que nós estamos... Todos estão no caminho errado aí? Nós estamos no caminho errado. Pensamos no caminho errado. Mas aí eu olhava lá. Chegava lá na empresa. Os fazendeiros de F1000 em 84, 86, 88, 90. E quando saiu a conquesta, a D20 Conquest, 92. Que é a coisa mais linda com a faixinha verde. Aí você vai olhar o cara mexe com o quê? O cara mexe com a fazenda. O cara é fazenda. O cara é açougueiro. O cara tem um açougue no centro da cidade. Aí o outro chegava com só carrão. Opala. Opala. 4.1. Comodoro. Você lembra? O dinheiro está aí. O cara chegava... Por que que esse cara mexe? O cara mexe. O cara tem uma agência de carro. Todo mundo que mexe com carro ganha dinheiro. Todo mundo que mexe com caminhão, compra e venda, ganha dinheiro. Então, aí as peças não estavam dando. Eu caio para comprar e vender carro. Tem um vídeo seu que eu estava assistindo ontem. Um. Que deu vontade de comprar a Fiorino, velho. A feitura lá de... Hum, mamma teteia. Você tem que ver que luxo de trem. Você pega um carro que está lá. Todos sujos, de terra. Os quatro pneus careca. Sem a vareta do óleo. As portas meio empenadas, traseiras. E você faz aquele vídeo parecer o melhor carro do mundo. Deu vontade de eu comprar aquele carro. Mas é. E eu faço uma aposta aqui. Eu duvido uma Fiorino 2013 naquela condição. Porque a Fiorino, o Uno, tem um problema de alongarina, de quebrar. Se a Fiorino roda na estrada de chão ou o Uno roda na estrada de chão, a frente dela, a alongarina, trinca. Onde vai ali a caixa de roda. Essa não tem uma trinca. Sabe o que esse carro fazia lá em João Molevade? Pegava cachorro na rua. Era carrocinha. Carrocinha. Aí o carro, João Molevade, não tem área rural. João Molevade não tem área rural. É um dos poucos municípios de Minas que não tem área rural. Então não tem estado de chão. Então o carro foi da prefeitura desde zero. Ele só rodou em João Molevade. Aí na hora que eu cheguei lá, tudo empoeirado, aqui tem parado um tempão, que eu olhei as longarinas, que eu olhei a estrutura do carro. E sabe o que é interessante? Eu fiz o vídeo com antecedência desse leilão, coloquei no ar para todo mundo participar e ainda avisei. Até uns 18 mil, 20 mil eu vou nela. Se vocês deixarem, ela é minha. E mostrei para o Brasil inteiro. E comprei ela por 18 mil, alguma coisa. 18 setecentos. Comprei, arrumei, ajeitei. Tá lá. Uma tetéia, um espetáculo de carro. Então assim, na hora que você olha o negócio e põe... Ó, fica a dica aí. Prefeitura para um carro por qualquer coisa. Desde um fusível. Um fusível queimado de 50 centavos. Às vezes aquele carro está parado por causa daquilo. E aí, quem conhece um pouco, quem estuda um pouco, vai lá, observa, percebe, fala assim, não, tá doido. E outra coisa também. Ô, Glazio, me pergunta. Ô, Glazio, mas e se o motor tivesse fundido? Ô, Glazio, nessa questão da Fiorino lá que você compra por 18 setecentos, porque você colocou o custo, né? Você colocou uma média que poderia ser de 4 a 5, até 6 mil. Isso aí. O valor do conserto do motor. E se aquele motor tivesse fundido? Aliás, ele estava? Eu não sei. Eu não vi o outro vídeo. Não estava. Rodando, filé, bacana. É, show de bola. Troquei o óleo, troquei a correia, troquei o esticador de correia. Bateu na chave, funcionou. É dinheiro no bolso aí. Eu mostro isso no vídeo depois, mostrando tudo. Inclusive o custo. Eu relacionei o custo todo, de quanto o carro ficou pronto. Cara, se tivesse fundido, eu tinha margem para isso. Foi calculado. Você tem, por isso que eu falo, o leilão estudado não tem como não ganhar dinheiro nele. Você fez um cálculo, você falou assim, você fez de cima para baixo. Você pegou os 33 da tabela FIP e foi diminuindo o risco daquele negócio. Isso aí. E aí cheguei no número até quando eu poderia pagar. Por exemplo, 33. Tá, mas pode ser que eu não venda o carro por 33, só vendo por 30. Opa, como eu sei que é um carro muito querido no mercado, a liquidez dele é uma liquidez maior. Então espera aí, por 30 mil eu venda esse carro. Então meu preço é 30 mil, eu vou partir de 30. Então tira aí, tira o risco do motor. Então vamos tirar 5 mil do motor. Então 25. 25. Mas eu tenho aqui, documento, bateria. A bateria até hoje eu estou esperando. Viu, prefeitura de João Molevade? Eu cheguei lá, a bateria estava no lugar. Foi. No vídeo você mostra. E a bateria no lugar. Comprei o carro, cheguei para buscar. Cadê a bactéria, a bateria? Não está lá não. Hã? Não está lá não. Mas estava sob guarda do órgão público aí. E no dia da avaliação estava lá. Aí eu filmei. Aí mostrei para as pessoas competentes do órgão. E já tem quanto tempo? Estou aguardando, viu? Meu endereço é Avenida Resplendor 701. Estou aguardando até hoje. Não, claro. Nós vamos resolver. Vamos te dar a bateria. Não realmente estava e tal. Então até hoje estou esperando. Esse, por exemplo, é um lucro certo, né? Cara, não tem como você ir para o leilão, estudar o leilão e não ganhar dinheiro. Não tem, porque tem oportunidade mais. Mas é... Luiz, 60 leilões no Brasil todo dia. Todo dia. E aquilo que você pode fazer da sua casa. Eu dei a dica aqui como saber lá no Manaus como que o carro está, ué. Lá no Manaus. Você gasta 100 reais. Você sabe como que o carro está. É. É um negócio... Você está me convencendo. Eu gastando dinheiro com o leilão, meu Deus do céu. Já não tem, meu filho. Aqui. Chegou superchat para a gente aqui. 5 reais para a gente. Valeu. Gladstone. Leilão de sucata é lucrativo? Para quem conhece, é. Não é o meu caso. Eu não conheço. Ah, então tem que ter expertise. Tem. Já tentei comprar sucata e toda avaliação que eu fiz com o sucateiro. Ô gente, o sucateiro. Ô gente, o sucateiro. Não entra não. O sucateiro é o seguinte. Sempre que você vai avaliar um item com ele, ele te fala que o item vale menos. Tipo assim, se o quilo do alumínio é 5 reais, não, mas esse alumínio aí, esse alumínio não é um alumínio tal, ele tem uma mistura de não sei o que, tem uma parte de fé que você tem que desmontar, por exemplo. Eu estou falando aqui de luminárias, luminárias públicas. Tem muito e sai caro. Quanto que foi aquele lote lá em Recife ou João Pessoa? 900 mil? Um milhão e pouco? De sucato, um milhão e tantos mil, hein? Ah, não, é hidrômetro. É, hidrômetro. Hidrômetro desse de medir água. Teve um lote lá no nordeste do Brasil, saiu por mais de um milhão. Só de hidrômetro. Falou, o que que tem nesse trem que eu não sei? E aí você vai no sucateiro e não passa não, irmão. Ele fala que vale nada. Vale nada. É. Depois eu vi os caras pagando um milhão e tanto no lote. Tem negócio. Ué, mas tem é muito, hein? Tem é muito. E aí eu tenho um parceiro que mexe com ligas de material, ligas, um cliente. E aí falou, Glazio, tem tanto de latão. O latão é cobre com não sei, é bronze com não sei o quê. E me explicou, me explicou, me explicou. E falou, ó. E se você comprar, você consegue vender lá com 20 minutos. O quê? Você consegue vender lá com 20 minutos. Se você comprar o lote. E não precisa ter dinheiro, Glazio. Não precisa ter dinheiro para comprar esse lote. Falei, mas o que é isso? Falou, Glazio, a liquidez disso é um negócio fora do comum. Então, um leilão de alumínio, um leilão de... A liquidez é imediata. Ele liga, tem alguns conhecidos em São Paulo que mexem com isso, com ligas e tal. Ele liga, olha só. Estou com um lote lá e tal. Eu quero, por exemplo, 10% do que foi arrematado. Vende lá sem colocar a mão. Só que é o seguinte, tem que ter a loucura, tem que estar no grau máximo. Porque como é que você compra um negócio de 800, 900, 1 milhão sem ter dinheiro? Aí a loucura tem que estar no grau máximo. Sabe uma coisa que eu estava pensando vendo os seus vídeos? Porque tem muita coisa que você compra. Obviamente, você não vai tirar o carro ali ou o produto já de pronta entrega para a venda. Você dá uma guariba, você lava, você troca o pneu. Ou então você comprou aqueles produtos daquele caminhão que a gente estava falando. Que é o vídeo mais assistido no canal seu aqui no YouTube. Tem vários tipos de produtos ali e tal. Você tem que fazer a revenda disso. Não sei se o Matheus ou o Fernando que toma conta disso, ou você mesmo. Essa questão de vender na internet. Mercado Livre, LX. É um filão também, não é? É um filão também. De eu ganhar um exemplo, eu estou desempregado, eu estou querendo uma renda extra. Eu posso comprar produtos aleatórios e tentar vender isso na internet também. É um filão também, não é ou não? E de graça. A plataforma é de graça. Você não paga nada por isso. É um negócio muito louco. A internet aproximou tudo. Hoje tudo está muito fácil. Por exemplo, existe plataforma melhor do que o Marketplace do Facebook? Você paga quanto para anunciar aquilo ali? Você escolhe o raio. Eu quero um raio de 20 quilômetros. Eu quero um raio de 10 quilômetros. Fazer um anúncio. 10 quilômetros. Só meus vizinhos. Cara, você tem o status do WhatsApp. Por que você não coloca nele? Quantos contatos você tem? Coloca só no seu status do WhatsApp. Eu já vendi. Eu vendi uma máquina uma vez que eu comprei lá em... Engazeira. Você sabe onde fica Engazeira? Engazeira é... O time que eliminou o galo, o caderno do boné. Do Engazeira lá, não é? Afogados do Engazeira, não é? Fica do lado. Tem essa cidade chamada Afogados do Engazeira. Um abraço para a turma. E tem Engazeira. Aí está vendo o futebol também me dá uma pintura geográfica. Essa cidade fica a mais ou menos 100 quilômetros, só 60 quilômetros de Serra Talhada, no Pernambuco. Nossa Senhora. Eu peguei o carro e fui lá. De carro. Comprei uma máquina lá, montei no carro e fui lá. E outra coisa. Fui na segunda e voltei na quinta. De carro. E de lá eu postei. Fui lá, funcionei a máquina para poder embarcar. Postei a máquina no meu status do WhatsApp. Chegando para estoque. Fiz um vídeo da máquina funcionando. Mas quando eu estou vindo embora, o telefone toca, um amigo de turmalina. Ô, Gladys, tem essa máquina aí. Comprei. Vou embarcar. Quanto você vai fazer ela? Tanto. O Gle... Espera aí. Ô, Gladys, ela está indo para a João Molevado? Tá. Me entrega ali em turmalina? Liguei para o carreteiro. Eu carreteiro. Em vez de João Molevado, você... Não, entrega. Tá bom, beleza. Fechou. Resumindo. Eu vendi no status do WhatsApp, sem gastar um real, ganhei um dinheiro que... Eu tinha que trabalhar o ano inteiro para ganhar esse dinheiro. Então, assim, é um negócio que está na mão de todo mundo. Outdoor hoje é o WhatsApp. Outdoor é o seu telefone. O que nós estamos fazendo aqui? Quantas mil pessoas ou milhões de pessoas vão ver os cortes, vão ver o que é a nossa conversa aqui? Está atingindo quantas pessoas? Então, todo mundo está com isso na mão. Então, as pessoas precisam usar essa ferramenta, não para passividade. Ser passivo, só consumir. Não, cara. Passa a usar para o seu benefício. Passa a usar isso para ganhar dinheiro. Você tem o leilão online para ganhar dinheiro, você tem um dinheirinho. Todo mundo tem um dinheirinho. Todo mundo tem um dinheirinho. Que seja 200, 300, 500, 1.000, 2.000. Todo mundo tem um dinheirinho. Pega esse dinheirinho, compra no leilão online, dá um jeito de buscar, dá um jeito de revender. Está aí, fácil, de graça. Aí você falou uma coisa interessante, do leilão online. Tem muito golpe ainda no mercado? Como é que você faz para orientar a galera para não pegar os gatos por lebre? São os melhores vendedores que existem no Brasil. São os golpistas. É, né? É. Pensa nos caras que trabalham. Pensa nos caras que têm conhecimento. Conhecimento, então, de tráfego pago, irmão. Eles dão show em nós. Para fazer coisa errada, eles são bons, né? Mas eles são bons, mas bons mesmo. Não entra não, pessoal. Cuidado. Vamos lá. Primeiro, como tem muito site, o que os golpistas falam? Eles copiam o site de forma idêntica e transportam para cá. Apenas o que muda é o endereço. Como que chama o endereço? URL? URL? URL. URL. Só aquilo que muda. Por quê? Porque eles não têm o domínio que o leiloeiro tem. O domínio que é o URL, ó. www.luizcarlos.com.br borapodcastleilões.com.br Esse domínio é seu. Correto? Mas aí o que os caras pegam e fazem? www.borapodcastleilões.com.br Já é outra coisa. Enganou. Só que é o seguinte, você está arrancando e você coloca pouco dinheiro de tráfego pago. Eles ganham 80, 100, 200, 300 mil por dia. O que eles fazem? Tráfego pago, anuncia. E no patrocinado, na hora que eu procuro assim, bora podcast leilões, quem que aparece primeiro? Dos caras. Só que não aparece um só não, só. Porque eles têm 5, 6, 7 domínios. Borapodcastleilõesonline.com Borapodcastleilões.net.org E assim vai. Oficial, borapodcastleilõesoficial.com E tudo com tráfego pago, Luiz. Tudo com tráfego pago. Então na hora que você pensa, eu falo sempre com meus alunos e também nos meus vídeos. Não procura leilão na internet. Se você procurar o nome do leiloeiro, vai aparecer primeiro os golpistas. Então eu entrego uma lista com esses 900. Inclusive essa lista, quem não é aluno também pode adquirir, viu? Pode adquirir a lista. Eu entrego uma lista que ela é de links, com 900 links dos leiloeiros oficiais. Para ninguém cair no golpe. Então assim, a nossa lista, você entra nela, dividido por estados. Ah, eu sou do Acre. Todos os leiloeiros do Acre. Ah, eu sou de Minas Gerais. Todos os leiloeiros de Minas Gerais. Linkada. É o link. Então você entra, clica, e aí você vai direto para a página oficial. Porque se eu te falo, bora podcast, você vai lá no Google e fala assim, bora podcast leilões. Aí vai aparecer o que? que é o patrocinado primeiro. Cara, é um... Ó, tem... Cara, eu sei de um cara que perdeu 200 mil reais, comprou o Hilux, uma pessoa bem instruída, bem instruída. Eu não estou falando de gente com pouco estudo, não. Inclusive esse cara trabalhava num dos órgãos mais difíceis de se passar do governo federal, hein? Aposentou. Do governo federal. falando o cara da Receita Federal. Perdeu mais de 200 mil reais. No golpe. No golpe, caiu no leilão falso. Isso nós... Galera, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Vocês têm dúvida? Não paga não. Porque muita gente chega para nós, chega aqui, aí consegue achar a gente. Depois que tomou o golpe, pagou. Então é o seguinte, manda... Manda, eu peço sempre o link. Manda o link antes de pagar, que aí nós vamos... A equipe está lá, inclusive, mais dois estagiários agora, só para responder a galera do YouTube. A gente procura responder todo mundo. Todo mundo. A gente sabe que o Instagram, esse negócio é um monstro, né? É um monstro. Tanto de comentário, né? É um monstro. Então, assim, a gente não consegue, mas nós estamos fazendo um esforço para poder responder todo mundo, principalmente essas pessoas que às vezes compraram e estão na dúvida se paga ou se não paga. Então, não paga sem antes ter certeza. E como você vai ter certeza? Primeiro, entra na junta comercial daquele estado, verifica o nome do leiloeiro e verifica o domínio daquele leiloeiro. Se esse domínio é o mesmo que você está pagando. Então, essa é uma forma de você ter certeza. Mas não confia, porque, cara, o que os caras fazem? Você acredita que os caras mandam? mandam o... Eles mandam a inscrição na junta comercial, eles mandam o cadastro, mandam tudo como se fosse ele. Cara, é vagabundo para dar golpe. Eu estou falando que são os melhores vendedores que tem, senhor? Cara, você está ligado que meu primeiro nome não é Luiz. Não. Só que tudo meu, o e-mail, tudo é Luiz. Na hora que eles mandam o e-mail, quando é o banco mesmo, mandam no primeiro nome. Quando é o golpe, é Luiz, Luiz, Luiz. Então eu nunca caio no golpe. Foda. Mas teve um dia que eu ia cair no um, e chegou para a gente um e-mail. Foi no Instagram, mano. Uma mensagem arroba Instagram. Só que devia ter alguma coisinha que eu não vi. Um underline. Era o Roger que fazia direção comigo. Eu falei assim, ô Roger, confere aqui se eu coloquei os dados certinhos. Na hora que eu fui, clica ele. Não clica, não. Por que não? Você acha que o Instagram está conversando com você para o direct? Eu olho assim para a cara deles. É claro que não. Você acha que tem alguém lá do Instagram trocando a ideia que eu vou sair agora? Sim, cara, caí. Do jeito que o cara conversou, estava caindo. E o golpe do aposentado também eu caí aquela vez, né? Quase caí. Vou te contar um offline. Manta, couro e chifre, tomou, está tomada. Lá não sai do cara mais não. Cuidado com essas mantas, velho. Bom, vamos lá. Galera, muita pergunta, muita pergunta. Não vou conseguir responder a todo mundo, mas eu quero ler algumas mensagens aqui da galera do chat. A galera, o Inok Domingos lá de Itaperuna, o Severino, o João da Gama, o Queijinho, o Hélito Urbani, Pabllo, Carlos Augusto, Matheus Gomes, Jair Júnior, Jânio Rosa. Cara, uma galera aqui, a galera de São Paulo, o Malweb Fotografia. Cara, galera, muita gente aqui. Plino Ribeiro, DJ Pitzin, está aí também. Já falei do Dr. Marcos, o Dr. Marcos mandou aqui, excelente entrevista. O cara é muito fera, visionário. Parabéns. O cara é bom mesmo, meu filho. O Vander mandou aqui, Vander Barros, eu queria apenas comprar um carro de leilão para uso próprio. Ótimo. Mas assisti o vídeo dele, virei aluno e hoje é minha meta para mim, da minha vida, viver de leilão daqui a uns anos. É, mudando a vida, cara, você está doido. Tem um outro aqui que é muito boa a pergunta do... Do... Cadê? Tá, tá, tá... Da Rifa, cara. O Lúcio Enéas. Lúcio Enéas. Estou esperando a Rifa da Fiorino. Deixa eu contar. Galera, nós fizemos uma pesquisa e não encontramos uma forma legal de fazer a Rifa. É um trem doido esse trem de Rifa. É. É que nem fazendo bora também, mas eu estou com medo. Pois é, isso. E, e, e... Cara, a vida, para quem já faz as coisas certas, a gente já tem que enfrentar um problema de doença, um problema de perder as pessoas. Já não é fácil, né? Aí você vai fazer o trem errado? Ó, você está... Então, para aqui, cara, que, tipo assim, procuramos, os meninos pesquisaram para caramba, o Matheus, mas o Fernando, pesquisaram, 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 aí nós entendemos o seguinte, o governo pode fazer o trem errado. Nós não. Né? Eu estou olhando esse trem dessa sorteio da Rifa também, mas eu fiquei assim. Pois não, a gente não acha parâmetro legal. Não tem parâmetro. Tem hipóteses. É. E hipóteses igual... Você viu que prenderam os caras juízes de fora? É, foi isso, vai ser isso sábado com o meu irmão. Pois é, então assim, aí a gente vem fazendo um trabalho bacana, bonito, por causa de uma Rifa, ó, o louco pôr leilão está na cadeia. Não, misericórdia. Então assim, é preferível a gente ficar, deixa quietinho, vamos trabalhar do jeito que nós estamos trabalhando e não vamos caçar problema não. O problema aparece sem a gente caçar ele. Já tem problema demais. E leilão imóvel? Você já participou de leilão de imóveis? Já. Eu falo daquilo que eu entendo, do que eu entendo não é entender só por teoria, entender na prática. Correto? leilão de imóveis. Eu comprei um leilão de imóveis na minha vida que foi um de falência. Conversei com o leiloeiro, ele me explicou os, vamos dizer assim, os benefícios e não me colocou, falou, Glazio, não tem como, um bem de falência de uma empresa não tem, eu não sei usar o termo jurídico não, tá? Tipo assim, não tem reclamante. Aquela massa falida vai para um administrador, um administrador da massa falida, administra a venda dos bens através da justiça e aí, esses bens, esse dinheiro é o administrador que vai dar, vamos dizer assim, vai pagar o que tiver de pagar entre as, o que der para pagar, mas não tem reclamante, não tem, por exemplo, você, aquele bem, não, já foi decretada a falência, uniu tudo da falência e vai ser vendido essas coisas. Deu para explicar aqui? Entendi, mais ou menos. E aí, eu comprei um imóvel lá na minha cidade, em João Molevade, tem mais ou menos uns 40, 50 dias, para um cliente, para um cliente, esse cliente passou, esse cliente é um cliente que eu compro bastante coisa para ele no Brasil, ele passou, viu o imóvel, falou, Glazio, corre atrás de informação e tal, e aí, eu corri atrás, pá, 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 e deu certo, compramos um imóvel. Então, assim, eu não, não é aquilo que, que eu entendo, não é aquilo que eu domino, então, disso eu não falo. Inclusive, eu recebo, às vezes, um leiloeiro, falou, ô, Glazio, tal, cara, eu sou fã do seu canal aí, tal, eu tenho um imóvel assim, assim, assado, você não quer fazer uma divulgação, cara, isso aí não é minha praia, eu não falo daquilo que eu não vivi. Então, tem algum caso engraçado de leilão que você foi, que você ficou lá até o fim, não conseguiu comprar, tal, alguma coisa, algum caso curioso que você não tenha contado ainda? Eu, eu já fui no leilão e, e pra não, e pra não voltar de mão abanando, tem isso também, né? Tem. Tem o orgulho, né? Fui lá, alguma coisa eu vou comprar. Cara, eu, eu fui no leilão numa cidade chamada Fernandópolis, você conhece? É em São Paulo. Em São Paulo, já perto, quase ali no Mato Grosso do Sul, poucos quilômetros você tá ali no Mato Grosso do Sul. E, eu fui pra comprar uma máquina, uma, uma moto niveladora da marca Case. E cheguei lá, cara, e a máquina saiu caro. E eu, tinha um plano B, que era comprar um picador de galhos. Eu nem sabia pra que que aquilo servia. Pelo nome, tá, mas como que vai picar os galhos, né? Aí, eu olhei e vi no Mercado Livre que tinha um anúncio pausado de um por 35 mil reais. E a máquina que eu ia comprar era um valor alto. Não tô falando uma máquina de 150 mil na época, que hoje é, hoje é 250. E, e aí, não deu certo comprar a máquina. Eu vi lá três picadores de galhos. Falei, ah, cara, eu, e eu tava num Logan, e o meu Logan tinha o reboque. Um reboque, um reboquezinho. E o picador de galhos, ele tinha uma carretinha. E ele em cima da carretinha, sem placa, que ele não tinha chassi, não. Resumindo a história, eu não vou voltar de uma banana aqui, não. Comprei o picador de galhos, preparei ele lá com os caras da prefeitura, os caras me ajudaram a arrumar o lante, é, eletricista, e aí o cara falou comigo assim, ô, ô, mineiro, como que você vai com isso sem placa? Falei, rapaz, tá dando sete horas da noite, a noite todo gato é pardo. Vambora, as lanternas tem que estar funcionando. Aí, ele falou assim, rapaz, você é doido demais. Não, sou, vambora. Paguei nove mil e oitocentos reais no picador de galhos. coloquei ele no engate do Logan a carretinha e vim embora, cara. Chegou em Barretos, tava dando tipo duas e meia da manhã, o sono montou, mas montou. Meu Deus do céu, parei no hotel na beira da estrada, dormi uma hora e meia, duas horas assim e acelerei. Resumindo a história, cheguei em João Molevate sem placa na carretinha do picador de galhos, polícia não parou, mas era o recurso que eu tinha, cara. Cheguei, João Molevate, arrumei o picador de galhos, foi só uma bateria, lavei, ajeitei, anunciei ele num sábado de manhã, no OLX, sábado de manhã. Quando foi sábado, quatro horas da tarde, o pico estava na minha conta por vinte e nove mil reais. Que que... É, um picador de galhos da marca Biercat. E se eu tivesse... Aí eu falei, meu Deus, por que que eu não trouxe os três? Eu arrumava um caminhão. Por que que eu não... Cara, foi um dinheiro assim, ganhei um dinheiro. E o cliente, você tem que ver, cara, no sábado, eu estava deitado na rede quando esse cliente me ligou. Deitado na rede. Aí ele me ligou, falou assim, vou lá na empresa fazer um vídeo, uma chamada de vídeo ao vivo. Aí, o cara lá de Goiânia, não, é... Uma cidade do lado de Goiânia, do lado, na grande Goiânia. Aparecida de Goiânia. Aí, fui na empresa, chamei ele no WhatsApp, numa chamada de vídeo, mostrei pra ele quem eu era, o que que era o picador de galhos, o que que era não, como que ele funcionava, funcionei pra ele, ele falou, você é meu, é tudo que eu preciso. Esse cara mexe lá no condomínios, ele faz poda de árvore, e o picador de galhos... E ela virou a serragem. Vista. Então, assim, o volume que ele transportava e tinha que dar muita viagem com o caminhão, ele transportava 20 vezes, 50 vezes mais. Entendeu? Ele já picava ali e ele mexe com adubo orgânico. Toda essa parte que ele pega, ele fabrica um adubo orgânico. Não vou falar o nome dele, que eu vou errar. Então, assim, fui no leilão pra comprar uma coisa e trouxe outra pra casa. Valeu uma boa grana. E deu dinheiro. Mas teve o risco, né? Não, não existe o risco, o lucro, ele é amigo do risco. Não tem lucro sem risco. Não existe. Eles andam junto. Eles andam de mão dada, o risco e o lucro. E o bom é inimigo do barato? Não. Não? Não. Eu uso um outro termo, qual que é, Matheus. Vocês lembram aí? O bom e o barato são inimigos. O bom e o barato... É, é isso aí. Resumindo. É, o bom e o barato são inimigos. A pessoa que vai participar do leilão, ela tem que neder que vai sempre ter o risco. Não tem como. Tá. Agora, bem estudado, o que que é isso, Gladio, de bem estudado? Por que que você fala isso? Porque é o seguinte, você chega no leilão, tem 200 lotes. Correto? 200 lotes. Aí você vai estudar ali, aí você vai... Ah, eu olhei um lote. Eu olhei dois lotes. Ah, bacana. Você olhou dois, eu gostei de dois. Beleza. Então tá bom, vai embora pra casa. No dia do leilão, aqueles dois lotes saíram com preço maior do que você tinha determinado. Então, resumindo, você foi lá, gastou dinheiro, não comprou nada. mas por que que você não estudou 20 lotes? Por que que você não foi preparado mesmo? Por que que você não fez uma avaliação? Eu fui pra um leilão uma vez em Brasília, eu comprei duas X-Terra, X-Terra da Nissan Frontier. Eu queria branca, meu irmão tinha uma preta e eu queria branca. A branca só a polícia do governo do Distrito Federal que tinha. Lá tinha mais ou menos umas 30 caminhonetes à venda, que era da polícia do Governo Federal, do Distrito do Governo Federal. Polícia do, é, GDF, Governo Distrito Federal. Isso. Aí, eu fui pro leilão e comprei uma, uma, sabe aquele, um macacão de TNT? Uhum. Vesti aquilo e enfiei debaixo dos carros todos. E fiz uma listinha. A minha planilha. Minha planilha, geralmente, é um papelzinho assim, Meu notebook. Aí, eu fiz meu notebook, pneu, avaliação, lote 1, 2, 3, 4, aí eu avaliei. Pneu, interior, caixa se estava no lugar, motor se estava faltando alguma peça e fui fazendo a avaliação. Aí, eu dava nota, dei a nota para os carros, achei os carros que eu queria. Pronto, participei, comprei. Comprei, comprei, fiz uma boa e... Ah, fiquei com a Xterra uns três anos, cara, uma delas. Tem algum que você, teve um recorde de lucro em algum lote, alguma parada? Você falou assim, cara, esse dia eu... Esse dia eu estourei, como diria o... Bamburrei. O garimpeiro. Estourei a boca do balão. o garimpeiro fala bamburrar, né? Cara, teve uma máquina que eu comprei na cidade, Barra de São Francisco. Foi a primeira máquina que deu lucro assim, que eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? Não, tem que enfiar a cara nisso. Eu comprei uma máquina, uma New Holland, uma Patrol 140 New Holland. Fomos até um pouco a mais do que eu tinha imaginado de limite. A máquina deu 90 mil de lucro. Uma máquina. 90 mil de lucro. Aí, quando eu falo com você, se eu vender uma por mês, se eu tiver 12, e vender uma por mês, lógico, hoje não tem esse lucro mais. mas, é... Ô, Glass, mas por que não tem o lucro? Hoje a concorrência é maior, hoje as pessoas, né? Tem mais, tem mais... Acesso. Acesso, informação e tal, mas, é... Tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Quanto maior o valor agregado, mais a chance de lucro, lucro maior. Lucro para você colocar dinheiro vivo no bolso mesmo. Caramba, doido. Ó, quero mandar um salve para a galera que eu não falei o nome aqui. Se eu não falei, seu nome, você me desculpa, meu filho, porque chegou muita, muita mensagem. A Bruna Santos chegou agora no final e o tio Batman, tá aqui também, ô tio Batman. Um salve aí, meu filho. Como é que o Robin tá, ô tio Batman? Um salve aí, tá, meu filho? Ô, Roberta, quinta-feira, Carmine Wai aqui, é o influenciador novo aqui de Belo Horizonte, tá bombando nas redes. Então, na próxima quinta-feira, temos, bora, oito horas da noite. É feriado, sexta? Eu não sabia, não. Ah, é? De quê? Aniversário da cidade, né? O aniversário da cidade é dia 12, mas eles comemoram antes, porque é a santa, não é isso? É. Oito de dezinho. a nossa hora para... Boa viagem. Conceição? Então, é isso, o feriado, mas o aniversário é dia 12. Aí, a prefeitura comemora sempre no dia da... no feriado, é isso mesmo. Então, é o seguinte, você que está aí e não conhece os outros convidados do Bora, não assistiu, convido a você a ir lá no nosso canal no YouTube e vê lá. Meu filho, são 284 com o de hoje. Se não tiver, pelo menos uns 10 que você gosta, são aí 200 lotes. Se você não achar 10, você vai gostar, meu filho. É impossível. Então, você clica lá no canal do Bora e acompanhe os outros episódios. Beleza? Quero agradecer muito o Gladysson aqui. Mas já acabou? Mas já tem uma hora e meia. Ah, fala sério, cara. Parece que tem 15 minutos, nós estamos batendo papo, é? É. Porque aqui é o seguinte, tem que ter parte 2 daqui a um tempo, a gente... Estratégia. Estrateria. Ô, Gladysson, obrigado, mano. Foi muito legal ter te recebido. já tinha um tempo que a gente estava acompanhando os seus vídeos e a gente chegou agora. Ah, isso que eu ia te perguntar. Para esse finalzinho de ano, para 2024, para a gente encerrar, você faz essa última resposta. O que você pensa aí do mercado para 2024? Está aquecido, não está? E manda um recato final para a galera que acompanha a gente. Obrigado, mano. Obrigado você, Luiz, Roberta, o Fabrício. Convidado bom em você. Eu não trabalho não, você já vai soltando isso mesmo. Obrigado mesmo, por essa oportunidade, cara. É bom falar de... daquilo que a gente faz, daquilo que a gente gosta de fazer e ensinar as pessoas, né? Então, meu trabalho, ele é muito instrutivo. Ele é mais instrutivo do que entretenimento. Sim, claro. Então, todo vídeo meu no YouTube, alguém vai aprender alguma coisa, não tem como. Então, é muito gostoso falar disso e o tempo passa rápido quando a gente faz o que a gente gosta, né? e, cara, o mercado no mundo de leilões é muito louco que é o seguinte, se ficar ruim, fica bom. Entendi. É, se tiver crise, fica bom. Porque empresas quebram, isso é fato, empresas quebram, vai vender onde? No leilão. Entendeu? Então, assim, as oportunidades, hoje eu trabalho no mercado, que é o mercado da oportunidade. A gente compra e vende oportunidade. Então, por exemplo, nós temos uma revenda de frota aqui em Belo Horizonte, nós vendemos Voyage, que é a tabela de 62, 44, 42. O Fabiano, que mandou um abraço, comprou um S10 nossa, que a tabela é 126 mil, pagou 95. Rodando, funcionando, sem leilão, sem nada. Então, assim, o mercado, no geral, existe um mercado de oportunidade que, às vezes, a pessoa comum, ela não tinha acesso. E hoje, ela tem acesso. Então, o mercado de leilão é um mercado de oportunidade. O oportunidade, o cara, ele vai, opa, o cara não conseguiu pagar o carro para o banco, fez uma entrega amigável, correto? Esse bem vai para leilão. Então, é uma oportunidade. Entendeu? Então, assim, se a coisa ficar ruim, o mercado fica bom. Mas se ficar bom também, a galera quer trocar a frota, quer... Isso, o carro para o brasileiro, o carro para o brasileiro, cara, é... às vezes, a gente vê situações, por exemplo, de pessoas que querem realizar o sonho. Mas esse sonho, ele custa. Um carro é uma segunda família. Eu falo isso com meus clientes, com os amigos. O carro é uma segunda família. O Matheus, quando foi comprar o primeiro carro dele, avisei para ele. O carro é uma segunda família. Então, você tem que ver os gastos todos. Então, a pessoa, às vezes, quer realizar o sonho e acaba entrando uma dívida que às vezes não dá conta de pagar. Então, aí vai para o leilão. Então, assim, tem... As oportunidades são imensas nesse mercado. Então, assim, eu, sinceramente, eu não vejo crise. A gente trabalha no mercado de oportunidade. A oportunidade, pode ser que tenha crise no mercado o normal. Né? Vamos falar aqui do anticross que você vai comprar na concessionária por 130 mil. No leilão na revenda de frota, você vai comprar esse carro por 106, 108. Então, nós estamos vendendo oportunidade. Nós estamos ensinando as pessoas a comprarem oportunidade. Nós estamos... Quem não tem a paciência de aprender, não quer aprender, já quer comprar... Então, a gente já entrega também um produto pronto. Abaixo do valor de mercado. Para o cara ganhar lá seus 5, 8, 10 pau. E salva, né? Uai! Falou! Tá doido! Né? Você sabia que... Dado estatístico, hein? Estatística. 10% do brasileiro ganha acima de 3.500 reais. Apenas 10%. 90% do brasileiro... Pode puxar no Google, tá? 90% ganha abaixo de 3.500 reais. Então, se o cara consegue 2 pau, 3 pau num leilão por mês, ou produto, ou carro, ou moto, ou o que for, o cara já está nessa parcela, já com o que ele já faz, ele já entra numa parcela de 10% mais rico do país. Olha que louco! Você comentou no início que eu te cortei, da Receita Federal, esqueci da gente votar nesse assunto, você falou assim, tem que tomar cuidado. por que que o leilão da Receita Federal você tem que tomar um pouco mais de cuidado? Não é cuidado, você tem que saber um pouco mais, você tem que aprofundar um pouco mais, ele é um leilão que ele é mais burocrático, muito mais burocrático, você tem que entrar pelo EK, que tem certificado digital, então ele é mais burocrático, além disso, ele é um leilão que as pessoas empolgam com alguns vídeos da internet, mas que não são para as pessoas. O leilão, por exemplo, ah, tem um lote lá de 20 iPhones, só pode comprar a empresa que mexe com isso. Ah, entendi. Entendeu? Então a pessoa fala, vou comprar lá, vou ficar rico, malei. Não, não é para você. Entendeu? O CPF não compra, o CPF compra um ou dois celulares ali. Então assim, os carros da Receita Federal geralmente são carros que ele vem desmanchado por dentro e às vezes as pessoas não veem. Ele vem desmanchado porque foi preso às vezes numa apreensão de drogas ou numa suspeita que os policiais desmontam o carro todo, cara. Você vai olhar o tanque de baixo, o tanque está aberto. Então assim, são cuidados que a pessoa tem que aprofundar um pouco mais. Não compre pela foto. É uma coisa que eu falo sempre nos meus vídeos. Vá visitar. Se você não puder visitar, peça alguém para ir. E ficou a dica aqui do Mecânico. 085. Cara, obrigado. Manda um recado para a galera. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado mesmo. Galera, eu agradecer mais uma vez e eu mudei de vida aos 40 anos de idade. Nós estávamos falando da crise da minha idade. Então saí da empresa do meu pai, 40 anos de idade e Deus me deu essa condição, deu sabedoria, abriu portas. então assim, se eu conseguir, qualquer um consegue. Estou falando com vocês de coração. Fui péssimo aluno. Minhas professoras, beijos! Aí eu aqui no Bora, beijo para a galera, para as minhas professoras. Então assim, fui um aluno médio, mas sempre inconformado. Um empresário também, como eu falei, quebrei vendendo picolé. Quebrei outras vezes também, viu galera? Mas graças a Deus, depois dos 40, e eu falo mesmo, até eu achar o meu caminho, o Matheus é testemunha disso, até eu achar o meu caminho depois que eu saí da empresa do meu pai, foram mais ou menos uns dois anos. Então eu nasci tem dois anos e meio. Tem dois anos e meio e três anos que eu nasci. Entendeu? Como empresário, como empreendedor, como educador. Então assim, se eu conseguir, qualquer um consegue. Então, e tem uma frase que eu li no livro que eu gosto muito, que é o sucesso passa pela verdade. Então o caminho para se chegar no sucesso é a verdade. Então colocou isso aí, Deus na frente, vamos embora que vai dar certo. Não tenha medo. Dá frio na barriga, dá, caganeira também, e vamos embora. Mas não deixa de fazer. Falei um negócio aqui, corrija a rota. Faz e corrija a rota. Faz e corrija a rota. Faz de novo, corrija a rota. E vamos embora, e vamos fazendo. Agora se parar, aí não tem sucesso, não tem como. Se eu puder dar uma dica, quem sou eu para dar a dica? Nunca percam a espontaneidade que vocês fazem os vídeos. Aquilo ali é bom demais. Ô Matheus, filma aqui meu filho. Não, 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 não. Sobe aqui, não sobe. Aí mostra cofrinho. É a realidade. Não percam isso, que é isso que prende a galera. É a realidade. Se é que eu posso dar uma dica. Tamo junto, obrigado. Obrigado, obrigado, mano. Foi um prazer te conhecer. Um abraço. Deus te abençoe, abençoe os teus negócios. Vocês também. Obrigado, Matheus. Obrigado, Fernando. Deus abençoe a equipe, a turma toda lá, os mecânicos, seu pai, que eu já vi que vocês mexem no galpão lá e bota. Seu pai deve ficar doido. O que os meninos estão arrumando? Aqui. Até quinta-feira. Obrigado, Roberta, na produção. Fabrício, na direção. Este foi o Bora, número 284. Deixe o seu like e o que você achou desse episódio em qualquer das plataformas que você estiver ouvindo ou assistindo. Fiquem com Deus. Este foi o Bora com o louco por leilões, Gladstone Azevedo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti